Anda fazendo festa em casa? Saindo pra passear com o pessoal sem usar máscara? Ah, para, né? Jovens saudáveis também são contaminados por Covid e podem apresentar agravamento da doença. Não é hora de ser imprudente. Higienize suas mãos, sempre use máscara corretamente e não desrespeite o distanciamento social. CREMERS. Em ação pela saúde. Tchau.